Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E antes de mais nada, se você chegou no canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother Não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais Se você puder e quiser eu deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, seguinte, recentemente eu fiz um vídeo aqui intitulado Cópias de Brawl Stars, é isso mesmo O jogo Brawl Stars, pra quem não sabe, foi lançado no dia 15 de junho de 2017 E só chegou ao seu lançamento global um ano e meio depois que foi o final do ano passado, né, dezembro de 2018 Então nesse período muitas cópias apareceram e eu trouxe alguns jogos que são interessantes Só que eu falei pra vocês no vídeo seguinte, cara, que eu conheço alguns jogos que são muito, mas muito ruins Que também copiaram aqui o Brawl Stars e é isso que eu vou trazer pra vocês Então as coisas bonitinhas que vocês estão vendo aqui provavelmente vão ficar diferentes Porque a partir de agora eu já mostro pra vocês aqui alguns jogos bem ruins que copiaram o Brawl Stars Vamos lá, vamos lá Primeiro jogo que eu vou trazer pra você aqui é o Stardust Battle É isso mesmo, Stardust Battle, pra gente já começar a entender as paradas aqui, ó Observem só, ó esse ícone dessa gema aqui em cima, ó Olha esse ícone, só o ícone da gema você já começa a observar o quanto que os caras copiam, beleza? Vamos colocar aqui uma partidinha e vamos ver Beleza, olha isso aqui, velho Olha isso aqui, meus amigos, vamos lá Eu tô com um coelhão vermelho ali no meio, mano Vamos pegar umas paradas aqui É o coelhão Mano, isso aqui se assemelha um pouco aos mobas Naquele estilo mais tradicional, né Que vem aqui com alguns outros botões, ó Legal, mano, curte isso aqui Vamos lá, tem um esquema de cura aqui Provavelmente esse personagem meio cura Né, vamos ver se ele cura mesmo Opa, acertei o cara ali Vamos ver se esse... Opa, vem aqui, maninho Vem aqui, ó Opa, cadê você? Nossa, ele virou pro outro lado, não tem o autotiro aqui Ah, legal Seu especial não tem autotiro Pelo que eu vi aqui Beleza, curei aqui o pessoal Show de bola Movimentação bem rápida Controle responde bem Mais ou menos, né Tentei girar aqui, ó Deu meio que uma travada Pode ser que seja eu que seja ruim aqui No momento de virar Gráfico razoável também, né Pra quem fica perguntando Vinho, você falou de gráficos 3D no Brawl Stars Que o gráfico do Brawl Stars antes não era 3D O gráfico do Brawl Stars era assim, ó Desse jeito aqui Era um pouco melhor que isso aqui ainda Mas era mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo aqui Esse modo de jogo aqui Que modo de jogo que é, cara? Eu acho que tem que capturar as paradas, né É isso mesmo, ó Tem que pegar aqui esses cristais É igualzinho o Jam Grab É isso mesmo, cara Vamos lá, vem aqui, amigão Usei aqui minha Meio especial E não adiantou nada Vamos lá, a gente vai ganhar essa partida aqui, ó Show de bola Deixa eu curar aqui um pouco a minha vida Opa, levei mais um maninho aqui Cadê o outro maninho aqui? O especial não vai dar nem tempo aqui, ó Aqui Ah, ele dá o direcional ali Show de bola, mano Show de bola Vamos terminar essa partida aqui Vamos ver, cara Bem simples Bem, 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 bem Cópia E bem zoadinho, velho Não curti não, velho Não curti esse jogo aqui E aí? O que vocês me dizem desse jogo? Achou bacana aqui O Stardust Battle? Vamos pro segundo jogo E o segundo jogo aqui Da nossa lista É o Arena of Arrow Vamos jogar aqui Vamos ver, mano Dá um play aqui E vamos ver essa parada Olha só A gente já começa aqui no menu inicial Tá escrito Bounty Bounty é aquele Como que é? O das estrelas? Eu esqueci o nome em português, cara Tem o Bounty Tem o Jam Grab E tem o Survival Que provavelmente É o Combate, velho Que loucura isso aqui, velho Mas é mais bonitinho, assim A gente olhando a cara do jogo É mais bonitinho Beleza Vamos lá Cliquei aqui, ó Vou clicar essa parada aqui Team Battle Vamos colocar em Battle aqui E vamos Deixa eu ver Ó, mano Tem um maluco que parece o El Primo aqui, mano Vamos pegar esse maluco que parece o El Primo E vamos embora Olha, é diferente Diferente, mano Ó Interessante Não é tão feio O outro jogo é mais grotesco Esse jogo aqui Sabe, né? Ó Ah, legal, mano Ué É um El Primo Que dá tiro, brother Que isso, velho Opa, opa, opa Os malucos aqui São melhorzinhos, cara Mas olha só O esquema de três barras ali De ataque é o mesmo O esquema do mapa aqui É o mesmo também Show de bola Show de bola Hum Esse aqui Vai, vai, vai Ah, ele é um Ah, viadão Aqui, ó Você viu ali um pouco Pelo tipo de ataque E esse aqui É o Bull, velho É o Bull Meio misturado com o El Primo Que mentira, velho Que mentira Vamos lá Vamos ver se a gente consegue vencer Esses caras aqui E nós estamos jogando aqui O esquema Das estrelinhas, né? Eu esqueci o nome do jogo Caça-estrelas Acho que é caça-estrelas Em português Esse maluco aqui, ó O malucão aqui É o Bo Bo Não, o Poco Só pelo tipo de ataque Corre aqui, ó A gente pode usar aqui pra fugir E o cara vai fugindo Até o infinito do mundo aí, mano Nossa, não vai derrotar o cara ali não, velho Beleza É isso mesmo A gente vai pegando aqui, ó Vai pegando as estrelas, né? Vai matando os caras E pegando as estrelas Legal Deixa eu ficar mais esperto aqui Esperar alguém passar aqui, ó Vem aqui Passa aqui, brotherzinho Passa aqui, brotherhood Vem aqui, brother Vem aqui, ó Vou levar você, ó Levamos ali você Beleza É o mesmo esquema Três ataques aqui, ó Tem um maninho que tá Ah, maninho Faz isso não, velho Faz isso não, velho Beleza Levei aqui também o mano Oh, legalzinho, cara Legal Não é bom Mas não é ruim Deixa eu sair daqui correndo daqui, né? Vamos lá Olha só, velho É igualzinho o Bull, cara É uma mistura do Bull com o El Primo, cara Que loucura isso aqui Isso no caso da skin, né? O tipo de ataque dele aqui é o Bull Completamente Mas a skin dele aqui, né? A característica do personagem É o El Primo Todo Cuspido e escarrado Vamos lá Boa Levei mais um ali A gente vai poder levar mais um aqui, ó Levamos mais um aqui A gente corre Corre, 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 corre Forest Forest Vambora Aqui a gente dá um tinho Ó, ó, ó Ó esse Ó esse pouco Querendo me bater aqui É igualzinho um pouco, cara Rundo que a gente só tem dois personagens Se não dá pra ver Os personagens são iguaizinhos, cara O jogo não é tão ruim Ele flui bem pra caramba, inclusive, velho Tá fluindo bem pra caramba Vamos ver aqui, a gente tá mitando nessa partida aqui, hein, velho Mitando Aí a gente dá uma corridinha aqui Ué, correu pra parede Cancelou a minha ult aqui 21x16 Espera aí, manos Ué, o cara tá lá em cima? Os caras tá tudo camperando lá em cima, velho Uuuuh, amigão Querendo me aprontar um negócio aí, é, velho Vamos lá, vamos ganhar Vamos ganhar Ó aqui, ó Levamos, levamos, levamos Levamos a boa aqui Levamos, levamos, levamos Show, 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 show Vamos aqui, ó Vai lá Ai, eu corri na parede, velho Nossa, eu deixei empatar, velho Nossa, eu deixei empatar, velho Tava tudo comigo Empatou Ainda bem que eu não vou jogar mais essa parada aqui Porque senão os caras iriam me xingar, mano Empatou Fui MVP aqui, ó O malucão É uma mistura de, sei lá Lego com... Mano, doideira isso aqui, velho Doideira, doideira, doideira Mas já é melhor Que o primeiro jogo que eu mostrei pra vocês aqui, beleza? Enfim, meus amigos Estamos aqui com o Heroes Strike Vamos ver esse jogo aqui, mano Heroes Strike Vamos lá A gente aqui A gente recruta número 1 Vamos colocar no Battle aqui Battle E vamos procurar aqui Find Match E vamos lá Coloco, beleza Apareceu uma parada aqui Mostrando como a gente controla Olha só Chegou uma navezona aqui Aí colocou pra gente controlar A gente tá com esse cara aqui embaixo de branco Aqui, ó Que tá mexendo pra lá e pra cá Que tá anônimos, né? Não consigo colocar nome no jogo Olha só Mano, que bagulho escroto é isso aqui, velho Que esquema escroto é isso aqui, brother? Que que é isso, brother? Boa, levamos ali no alto tiro Aí, isso aqui tá no esquema Daqueles mobas tradicionais, né? Com os botões ali Tem 3 habilidades Provavelmente vão desbloquear Ou conforme você evolui o personagem Ou conforme acontecem as paradas aqui na partida, né? Acredito eu que seja Conforme acontecem as paradas na partida Senão nem apareceriam aqui Vamos levar esses caras aqui, ó Levei aqui também, ó Apareceu um aqui pra gente desbloquear Top, mano Legal Legal Vamos ver Ó, o cara tá com Respaw Protection ali, né? Que é aquele Quando você renasce Você vem com um escudinho ali Pra te ajudar Você não morrer Feito um louco, né? Vamos jogar aqui, ó Bum A gente não acertou o cara, velho Se fosse... Olha o... Ó, mano Isso aqui Overwatch, velho O maluco tá com um escudo ali, velho Que brisa, velho Que brisa, mano Que brisa Meio bizarro Mas é brisada, cara Vamos lá Ó, o maluco tá aqui, ó Com... Vem aqui, vem aqui, vem aqui Epa, tô todo descontrolado Rampage ali Alguém fez um ataque ali, cara Os caras não me atacam Deve ser tudo bots aqui, velho Não deve ter gente jogando isso aqui Impossível, velho Inclusive os caras deixam até sem nome Deixa eu pegar essas estrelas aqui Eu não sei nem pra que servem essas estrelas Mas vamos pegar Vamos pegar Nossa, eu aumentei mais um nível Na minha parada ali Não precisava Era pra ter habilitado a outra parada Vamos lá Olha só Nossa Putz, mano Mal tirambaço ali, velho Aqui o cara aqui, ó O cara vindo pra cima de mim Ô safado Sai fora, velho Sai fora, mano Caramba, o cara tá vindo pra cima de mim, velho Eu tô só no alto tiro aqui, velho Ó Levamos Vamos lá que eu quero ativar aqui Meu outro poder, velho Será que eu consigo ativar meu outro poder Antes de acabar essa partida? Que eu deixei um poder no máximo aqui Nossa, apareceu umas estrelas ali, ó Estrelas cósmicas Vou pegar essas paradas aqui, ó Tô com uma estrelona Que não faço a mínima ideia pra que serve Vamos soltar aqui o nosso poder Vamos soltar aqui também Ixi Olê E a gente tem um outro poder aqui Que a gente pode soltar agora, ó Isso aqui é o quê? Ah, legal, mano Ó Ó Nossa, velho Que louco, velho Que louco Cara, o jogo roda até que bem É feio pra caramba Não deve ser legal O áudio deve ser ruim pra caramba Pelo estilo de jogo Eu não tô conseguindo ouvir o áudio aqui Porque eu tô jogando no Android, né Então não consigo ouvir o áudio dessa parada Enquanto eu gravo Vamos lá, meus amigos Boom Arena Boom Arena é o nome do jogo Nossa, eu tô vendo que isso aqui vai ser louco, velho Eu tô vendo que esse aqui vai ser o pior Vamos lá Vamos lá, meus amigos Vamos lá que agora Nossa, mano Que brisa isso aqui, velho Nossa senhora Ruim, hein, mano Nossa Tem jogo que você já olha assim e fala Caramba Vai ser uma merda É esse aqui Mano Igualzinho, velho Olha só Mano, os caras são muito lentos Cadê os brothers, velho? Tá aqui, ó Tem um mano Nossa senhora Ruim Ruim Nossa, esse aqui por enquanto tá ganhando do pior, velho Esse aqui é o pior até agora, hein, velho Nossa senhora Nossa, cara Que que é isso, velho Que que é isso, mano Que que é isso Inclusive tem um jogo chamado O Idol Clash, velho Que é uma cópia também Uma das primeiras cópias de Brown Stars Que eu não fiz nem questão de trazer aqui Porque eles copiaram tanto o jogo Que eles se mantiveram na vertical, sabe? Quando era o Brown Stars na vertical Tipo Clash Royale Aquele jogo deixou desse jeito aí Por isso que nem trouxe o jogo aqui, cara O jogo é ruim demais E esse aqui conseguiu ser pior que aquele jogo, velho Nossa, mano Mano, horrível, velho Horrível, 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 horrível Cadê? Eu vou só fazer, pegar aqui pra fazer uma ult Pra ver como que funciona essa ult aqui Ah, tem umas bombas aqui, ó Soltou uma Nossa, velho Que ruim, velho Meu Deus do céu Que jogo que é esse, gente? Não vou nem terminar o jogo, velho Não vou nem terminar Bora pro próximo jogo aqui Porque esse jogo é ruim demais, velho Vamos lá, meus amigos Teen of Heroes Ou Teen Heroes Magic Clash É interessante que quando você for buscar esses jogos na Google Play Sempre tem alguma coisa com Brawl no nome Percebam isso Sempre tem lá pra vocês verem realmente que é cópia O que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui, velho? Que loucura é essa, mano? Enfim, mano Vamos dar Vamos vir aqui no batalho Vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá O jogo tá em português Legal Vamos, fio Anda aí Quer dizer, fia, né? Que é uma menininha Opa Opa Ué Que essa mistura de Ih, mano Olha esse mano, velho Olha esse mano querendo me matar já Vai, mata ele Boa, levamos Levamos, levamos, levamos Epa, 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 epa Não levamos não Pô, os caras viciadinhos aqui, velho Os caras tá viciadinhos nessa parada aqui, velho Os caras não tá deixando eu respirar Ó, o jogo é estranho, velho O jogo é no mínimo No mínimo, no mínimo estranho No mínimo estranho Ah, cara Tem um bagulho de tiro aqui Que ele aumenta a capacidade de tiro, ó Será que é isso mesmo? Ele aumenta a capacidade de tiro? Hum, não sei, velho Ó, nesse jogo eu acho que não tem um limite de tiro, não, ó Porque não aparece aqui nenhuma barrinha Apesar que tem 4, 3, 2, 1 aqui no tempo E aqui embaixo dá pra ir? Eita preula Dá pra ir no fogo, velho Que brisa Acerta ali, acerta o gato ali, mano Boa, levamos o gatão aqui, ó Os caras girando ali Feito peão da casa própria Vamos ali Ixi, mano Nossa, caiu aqui Nossa É junk grab isso aqui, ó Olha lá Pegou, mano Pique gema Tá louco, o maluco pegou as gemas tudo ali, velho Pega o cara, velho Pega o mano ali Que o cara pegou todas as gemas, velho Vem aqui, ó Peguei o mano aqui Tem outro mano aqui, ó Vamos levar ele também Deixou todas as gemas ali E você vai morrer agora, fi Você vai morrer agora Ela tá pegando todas as gemas Mata ela Mata ela Mata ela O maluco pegou 7 gemas ali Vamos aqui, ó Levamos o cara também Show de bola Vamos lá Vamos lá Nossa, cara É bizarro o jogo Não é bom não É bizarro Mas Entre as bizarris que a gente já viu aqui Até que a bizarrice Um pouco aceita Volta, ô amigão Volta, viado Fica aí não, cara Nossa, eu falei pra você não ficar aí O cara é um animal, velho Aí eu vou lá e fico aqui, ó Não, sai daqui A gente tá com 8 bagulho Vamos ficar de boa aqui, ó Só na camperagem aqui atrás, aqui, ó Vamos ficar aqui só de boa A gente tá com 8 Cadê, ó O time tá lá na... Ah, o time também é idiota demais, velho Como que pode, velho? Em todo lugar tem esses caras idiotas, velho Vamos usar essa parada aqui Porque aqui a gente atira rápido, ó Beleza Aí eu pego essas aqui E dou um vazare Agora sim eu tô com 11 Meu time vai ganhar Deixa eu segurar aqui, ó Porque agora eu fico aqui Deixa os caras lá se matando, velho Mano, bizarro esse jogo, hein, velho Bizarro esse jogo Bizarro, 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 bizarro Cara, os caras conseguem, velho Fazer umas cópias Que meu Deus do céu, velho Meu Deus Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, não, mano Você tá louco, velho Você tá doido, velho Ó, foi o quê? MVP, hein? Ah, moleque Foi MVP, cara Rebentei aqui, ó Show de bola Aí bora lá, meus amigos Último jogo da nossa lista aqui Tanksaluts Vamos embora Vamos ver aqui como que funciona esse jogo aqui, cara Esse jogo parece ser interessante Por quê? Porque ele é meio como se fosse o Cats Cats, eu já trouxe um vídeo pra vocês aqui do Cats Vou deixar o vídeo aqui nos cards Pra vocês darem uma olhada E o que que acontece? Você não tem personagem na parada aqui O que você tem aqui São peças pra montar aqui Esse seu tanque Sei lá, velho Doideira aqui, ó Aí a gente vem aqui no hangar E a gente pode colocar umas peças Por exemplo Eu posso colocar essa peça aqui, ó Que ela diminui o meu dano aqui E pra 73 Essa aqui é um pouco maior 150 Só que aqui, sei lá Eu acho que eu consigo acertar mais alvos E aqui menos alvos Enfim Mais ou menos isso aqui Mas não importa, gente Não importa O importante é a gente entrar pra batalha Pra vocês verem o quanto é parecido com Brawl Stars Bora lá Bora lá Graficamente já é bonitinho, ó Gostei do gráfico Os tanques são tudo igual aqui Aí fica complicado, ó Tem um mano aqui, ó Ah, mano Isso aqui é legal Porque eu clico aonde eu quero dar o tiro, ó Clico aqui aonde eu quero dar o tiro Ele dá o tiro, ó Ah, eu posso direcionar o tiro Não tem auto-tiro aqui não, véi Que loucura Não tem auto-tiro não Já percebi que não tem auto-tiro Vem aqui, viado Mata esse cara aqui, ó Ó o cara correndo pra grama aqui Pega ele Derrubei o cara aqui, ó Show de bola Volta, volta, volta Aparece ali que a gente não Não tá visível pro adversário Aqui também não, ó Show de bola O cara tá atirando Tá me dando dano Tá de brincadeira Não respeita não Pô, miliano jogando esse jogo aqui, amigão Miliano, ó Opa, 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 opa Me ajuda aí, gente Cadê o time pra ajudar a gente aqui, ó Não adianta fugir Não adianta, não adianta Ó o cara fugindo Boa, levei o cara aqui Mais um tanque pra morte Pra vala Os caras tão tudo lá na frente Lá, não sei fazendo o que, véi Não sei fazendo o que, véi O que esses caras tão fazendo lá na frente, lá Cadê? Vai nascer mais um aqui Nasceu mais um aqui, ó Um aqui, ó Tacar esses Ó, o cara tá com um esquema de rajada aqui, ó É aquele que eu ia pegar, ó Morre, morre, morre Boa, moleque Boa Boa, nossa Nossa, 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 nossa Bizarro o jogo também, gente Bizarro É bonitinho graficamente assim, né Você vai falando do gráfico Fim da batalha Como que foi essa batalha? A gente ficou com oito Os caras ficaram com quatro É isso aí, mano Vitória 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 Quem ficou melhor? Ficou melhor foi o Honey? Sei lá quem que foi, mano Show de bola, mano Show de bola Olha só, mano Baú cinquenta mangos Você tá louco? Sai daqui, véi Sai daqui Sai daqui Ah, essa tela Ah, essa tela De volta Nossa Sufoco, meus amigos Sufoco Trouxe pra vocês aqui Seis jogos que copiaram Brawl Stars E seis dos piores, cara Joguinhos bem ruinzinhos, cara E aí? O que vocês acharam dos jogos? Vai testar algum desses jogos aí e tudo mais? Deixem aqui nos comentários essas opiniões de vocês Me falem se vocês conhecem mais jogos que copiaram Brawl Stars Sem ser esses jogos que eu trouxe pra vocês nesses dois vídeos Beleza? Então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui Falou Aquele abraço E é isso aí Fui